Olá investidores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu quero falar com vocês sobre alguns pontos que você deve evitar no day trade. Erros que a grande maioria acabam cometendo e que podem ser evitados, potencializando em muito a sua performance. O primeiro erro que eu acho que a grande maioria comete é operar demais logo nos primeiros minutos de pregão. Antes mesmo do mercado ter liquidez boa, antes mesmo do mercado definir qual é a tendência do dia, a grande maioria muitas vezes acaba tentando muitas vezes e 9h15, 9h30 da manhã já está lá com o seu limite financeiro atingido e está indo embora do mercado porque atingiu a sua meta negativa, o seu limite negativo do dia. Então, talvez esperar um pouco mais até que o mercado defina melhores condições e que ele demonstre um pouco mais a sua característica do dia, faça com que você seja um pouco mais assertivo. Exceto se você tiver alguns pontos muito importantes, onde você realmente tem a convicção de que é um ponto onde o mercado vai te oferecer uma excelente oportunidade e se o mercado conseguir abrir com uma boa liquidez, o que tem sido menos comum se tratando de índice futuro, por exemplo. A gente vê o book de ofertas do índice nos primeiros 2, 3, 4 minutos, muitas vezes com um book bem vazio e aí surgem aquelas movimentações expressivas de 200, 300, 400 pontos sem ter muita liquidez naquele movimento, ou seja, com poucos contratos, com pouco volume de dinheiro. Um segundo ponto importante é a falta de padronização nos lotes, ou seja, acerta uma operação com poucos contratos, mas erra a maioria das operações com muitos contratos. Então, você precisa ter padronização, seja para operações de correções nas médias ou seja para operações de rompimentos. E isso vai partir da sua definição de risco, uma vez que você tenha o pensamento, por exemplo, em compra na média de 72 períodos, você vai executar uma operação que tenha 200 reais de risco aqui, a hora que você pensa em fazer uma operação de rompimento, ela também tem que te oferecer os mesmos 200 reais de risco. A diferença é exatamente a seguinte, se aqui você usou, por exemplo, 165 pontos de stop, e aqui em cima você vai usar metade disso, é simplesmente você dobrar a quantidade de contratos. Então, a conta acaba sendo essa, muito simples. Só que eu vejo a galera fazendo o seguinte, aqui onde era 165 pontos de stop, a galera coloca 100 reais em risco, a maioria dos investidores, dos traders aí. E aí, a hora que chega no rompimento, lá em cima, aí topa colocar 500 reais em risco porque o stop é mais curto. É difícil entender isso, então você tem que ter uma padronização onde o risco seja o mesmo e o que muda é o tamanho do stop. Ou seja, você tem um stop de 165 pontos para as operações de correção e, por exemplo, um stop de 60 pontos para as operações de rompimento. É com base nessa regra que você vai definir quantos contratos você vai operar todas as vezes que chegar nas médias e quantos contratos você vai operar todas as vezes que estiver no rompimento, onde você tope realizar a sua entrada. Uma outra questão importante também é a vontade de ganhar dinheiro muito rápido e, muitas vezes, não conseguir rastrear o quão bom é o ponto que você montou uma operação. Muitas vezes a galera não acredita como deveria acreditar na análise técnica. Então, esse ponto aqui que a gente está selecionando foi um ponto que eu, inclusive, passei na minha sala. Um pouco antes de eu sair, de eu encerrar a minha sala, o mercado decolou e foi para os alvos que a gente tinha pré-estabelecido. Esse é um ponto onde a grande maioria não consegue carregar a operação. Porque um trade que te promete 700, 800, 1000 pontos, não faz o menor sentido você encerrar ele com 100, 150, 200 pontos e ficar feliz com essa operação. Você deve tentar ajustar isso para que nas próximas oportunidades que você tenha uma condição semelhante de comprar tão bem como aqui o mercado ofereceu algumas vezes, você consiga almejar que o mercado te ofereça. E, claro, vai depender da tendência, uma boa movimentação. Se você detecta isso e consegue almejar isso e fica firme na operação, mesmo que você entre com menos contratos aqui nessa região de médias, caso o mercado tenha a movimentação de tendência, muitas vezes vai ser uma operação e já vai ser a sua meta de ganho também. Ou seja, você gastou menos taxas, você se expôs menos vezes, financeiramente também se expôs menos e atingiu o seu objetivo do dia. Isso é importantíssimo. Então, a hora de ficar com a operação que é a operação nobre, muitas vezes a galera acaba matando essa operação cedo demais. Então, esses são erros que eu vejo acontecendo com muita frequência e que eu acho importantíssimo falar com vocês. As operações de correções que têm os stops mais longos, como nesse caso eu estou citando aqui, por exemplo, uma situação hipotética 165 pontos de stop, é porque provavelmente ela vai te oferecer 300, 400, 500 pontos no mínimo de alvo. Senão, não faz sentido você estar se expondo em 165 pontos de stop para se satisfazer com 100, 200 pontos apenas, exceto se essa quantidade de pontos em algum momento te permitir também bater uma alavancagem em um outro tempo gráfico e, de repente, chegar na sua meta financeira. Então, a gente teria essa exceção. Mas sabendo que você tem uma condição aqui onde o mercado pode andar 700, 800, 1000 pontos a seu favor, você não precisa se preocupar mais em alavancar. Você só precisa se preocupar em administrar da forma correta e, claro, ter paciência. Está aí um outro ponto que eu queria falar com vocês, a falta de paciência para administrar um trade. A manutenção do stop. Essa questão, esse tópico, talvez seja um dos mais importantes, porque quando você mexe muito no stop, você afoga muito a operação, você mata ela provavelmente, porque você está tirando espaço para o preço trabalhar durante alguns minutos, algumas horas, talvez, dependendo de qual característica de mercado, se é um mercado mais volátil ou mais lento. E aí, depois de algum tempo, você descobre que você estava no melhor lugar do gráfico comprado ou vendido e encerrou cedo demais. Então, comece a exercitar um pouco mais isso. Tentem detectar o que aquela operação, de fato, pode te oferecer. Se você detectar que ela pode te oferecer 700, 800, 1000 pontos, meu amigo, é só você administrar da forma correta, seja fazendo realização parcial ou não, ela é uma operação nobre. Você só vai precisar ter paciência, porque provavelmente vai demorar um bom tempo para ela percorrer essa pontuação toda. Mas tempo é algo que a gente não controla. Então, só precisa ter paciência e saber posicionar o stop. Então, essas são dicas que eu considero ser de ouro, e se você está cometendo alguns erros como esses, é importante que você reavalie o seu operacional, que você faça os ajustes necessários para que você evite esse tipo de situação. E principalmente quando o mercado fica mais direcional, você vai ver que muitos trades vão te oferecer mais do que a sua meta financeira. Porque a quantidade de pontos que ele projeta, se você traçar Fibonacci, se você buscar suportes e resistências, topos e fundos, enfim, você vai detectar que tem alvo nobre. E aí é a hora de você ficar grande, do operador pegar o controle da situação e realmente deixar os ganhos crescerem. Isso é importantíssimo. Então, fica aí essas dicas para vocês. Certamente vamos também falar mais vezes sobre essas questões. Eu elenquei essas como as mais importantes, porque é o que eu vejo a grande maioria agora, mais recentemente, fazendo. Então, são ajustes aí que podem te ajudar muito no seu operacional. Espero que você tenha gostado. Espero vocês para me acompanhar na minha sala. O acesso é 100% gratuito. O link para que você efetue seu cadastro e ganhe também acesso a outras informações gratuitamente vai ficar aí na descrição do vídeo. Um grande abraço especial do Kim. Bons investimentos, bons trades e até a próxima aula. Bons investimentos, bons trades e até a próxima aula.